Galeta e Vento Norte Bate no peito, prostado trocando orelha, bate casco estrada fora Vou escutando o tinido das rosetas das esporas Vou escutando o tinido das rosetas das esporas Nasci no berço da planta e a querência me criou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou Tenho dois cachorros amigos e meu tostado de raça Já arranquei guampa de touro num golpe de doze braça Já mansei poltro de empelo, já pelei, já fiz de tudo Sou grosso por natureza, que nem soveu cabeludo Sou grosso por natureza, que nem soveu cabeludo Nasci no berço da planta e a querência me criou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O longo de um aporreado me embalou quando guri Foi no colégio do mundo que estudei e cresci Num corcobiar de vaneira aprendi a ser bailador Chora na orelha da China numa carteada de amor Chora na orelha da China numa carteada de amor Nasci no berço da planta e a querência me criou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou Nesta jornada baguada o tempo é meu companheiro Me vou cruzando o horizonte e o destino é meu ponteiro Meu pensamento um sinuelo me apontando o rumo certo Onde minha tropa de sonhos vai pastar num campo aberto Onde minha tropa de sonhos vai pastar num campo aberto Nasci no berço da planta e a querência me criou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou O tempo me fez gaúcho e o Rio Grande me adotou Obrigado.